A CIDADE NO BRASIL 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 porque o tema de expressão será fechado por espes de espes de espes de polio mas também há alguns elementos que eu vou mostrar para este momento nós somos muito naifes, nós sabemos que já é muito grande, 40 anos atrás com os campeões de campeãs de Montréal, onde Ivo Van Damme 2 zilvermelhas onde Michel Vaart en Zilver vond em baanmielrennen Nós olhamos, nós olhamos, nós olhamos, mas como um campeão de Olimpista, eu posso me imaginar que a prestação está na de hand, e que há muito mais sobre mais do que apenas deelnem. E quatro anos na Olimpista de diploma de Jolín, agora uma medalha, É muito difícil. É muito difícil. Fiquei graça, fiquei muito, e as duas coisas combinando, você é treinado, você é uma área que te ajuda, você tem perspectiva que você recebe, você recebe chances que você recebe, e, finalmente, você começa a uma profissão ou apenas profissão, já é agora, só um profissão, você também pode prestar. Então, isso é muito importante. Então, isso é muito importante. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente, que você recebeu o mundo, a sua esquerda e sua esquerda, não esqueça também. E eu vou isso também, hoje, até hoje. Você é muito interessante. Você é muito interessante. Não é muito para nada, que você recebeu o que você recebeu, que você recebeu, com a comunidade, com a família, com a família, com a família. E com a palavra, a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a maquiagem, com a família, com a família e a minha família, com a família, com a família, com a família, estão lá em meio. Eles estão lá em início. E eles eram, desde o início, eram eles de uma jovem que era uma jovem que sua carreira foi criada. E então, meu senhor, eu não sei exatamente onde você está, mas, por isso, você e sua equipe, é isso também um pouco de sua importância. Eu estou contando que nós, de frente da minha família, podemos fazer isso. Mas, nesse sentido, está esse ativamento também em seu lugar. Nós estamos com uma grande bus para Zaventem, onde nós de parrares foram panizadas. O momento em que um número de pessoas com um acórdion, com toeters e bellas, a segurança de veiligidade em um braço. Acórdia, nós tínhamos alguém que nos deu, até para a uma dame. A dame, ela também foi também, eu sei ela não, talvez ela ainda não, mas eu tenho ela pessoalmente. mas elevação, elevação de Meneer Van Nuenen, que você, até o meu amigo de Schelderode, este ano está chegando. E este é o irmão, elevação, e nós estamos aqui também também. Eu estava aqui hoje com o chico Porriot. Nós vamos fazer isso com um estilo, mas democrático. Porque nós somos assim. Então, nós vamos precisar de uma recepção, nós vamos lhe dar uma recepção com broodos, Mas nós fazemos isso também em uma forma democrática, porque Jolien é uma pessoa de nós, uma pessoa de Scheldelrodo. Eu sou também muito fiel de que eu o schipo Poreo pode aankondigen, porque, em termos de schipo, é também um pouco de rendimento para você. Você tem um coração para o curso, você está muito bem de verplação para o curso, e, meia, não é apenas de aliança, mas de aliança de aliança, mas de aliança de aliança. Então, eu sou também, eu conheço, que você conhece, isso é um momento de verdadeira, você não consegue fazer uma muda de aliança, mas eu, eu vou dar uma possibilidade de uma possibilidade para uma mudança de aliança de aliança, de aliança de aliança de aliança de Jolien Doorn. Jolien, na na de direção de aliança de aliança, um profissional para o dia, um profissional para o dia e de aliança de aliança, medaille en nog veel succes voor de toekomst. En vergeet nooit hoe mooi het is om te bereiken wat u nu heeft bereikt, zo ambetant kan het zijn om eens ook de andere kant van de medaille te leren kennen. Ik hoop dat iedereen in deze zaal u dan ook nog even graag zal zien en zal ondersteunen op het moment dat u het in minder momenten misschien ook nodig hebt. Jolien, welgekomen en een dik profissiat. Geachte collega's uit het college, gemeente en OC&W-raad, geachte ere-mandataris, geachte leden van de sport- en culturele raad, geachte benodigen, beste Jolien, het is natuurlijk niet altijd evident als je hier twee sprekers krijgt, niet laat dat zeggen, altijd iets verschillend moeten zijn. En zeker niet als je het woord moest nemen naar de burmeester. Maar goed, Jolien, we hadden eigenlijk als gemeentebestuur natuurlijk kunnen wachten tot de traditionele jaarlijkse kantoenvieren die in de maand mei wordt georganiseerd om samen met Jolien en alle andere Merelbeekse sprekers in de bloemetjes te zijn. We vonden dat we eigenlijk onmogelijk zo lang konden wachten om onze speciale wadering voor de bronzen medaille die jij hebt behaald te uiten. In juli 2008, je was toen 18 jaar jong, werd je in Kaakstad wereldkampioen bij de meisjes de junioren op de weg. Geen enkel Belgisch laat staan, Merelbeekse meisje had je dat ooit voorgedaan. Misschien herinner je je nog dat ik tijdens de ontvangers die jou toen te beurt viel onder aan de andere zij. We zijn dan ook fier jou hier te mogen ontvangen en hulven. Vandaag voor de eerste keer, maar als de voortekenen mij niet bedregen, beslist niet voor de laatste keer. Zie je vandaag. Die voortekenen waren het palmarès dat je op dat moment al had bij je gefietst, sinds je op je twaalfste begon bij de aspirant. En die voortekenen hebben ons eigenlijk niet bedrogen, wel in tegendeel. We zijn het geloven, of niet westerlens, maar eigenlijk niet minder, moet men nu op de computer gaan kijken, niet minder dan drie aan vier papiertjes staan. De bronzen medaille in het omhoog, die je in augustus van dit jaar op de Olympische Spelen in de Rio in de wacht sleepte, wat eigenlijk niemand verwachtte, maar wel had geloofd, kwam dan ook niet als een verrassing. Het was gewoon de kroon op het werk. Van jarenlange in Wester, die er in slager en medaille te droven op de Olympische Spelen. De talen en de medaille in het huis. Er waren plaatsen te kort op de bus, waarmee we naar de luchthaven van Zagentam trokken, om je bij de terugkeer een verwelkoming te bezorgen, die je beslist niet snel zal vergeten. En eigenlijk wilden we jou toen ook zo snel mogelijk hier in het gemeentehuis ontvangen. Maar dat was natuurlijk, buiten uw management, jouw programma en jouw beroepsernst gerekend. Eerst moest Qatar in oktober, de editie 2016, van het wereldkampiunschap en wielrennen op de weg worden betwist. En dan nog het Europees Kampiunschap op de baan in Parijs. Bracht Qatar misschien niet het verhoogde resultaat, in Parijs tijdens het Europees Kampiunschap baanwielrennen, wist hij dat ruim school als student te maken. Als dops genult, en zeker niet te vergeten als water-Meverbeeks ambassadeur. Samen met al je supporters en sympathisanten, met je familieleden, wensen wij jou nog heel veel succes toe. In je leven, sportieve en andere, en nog bijzonder veel druk. Blijf er voorgaan jullie. We duimen altijd voor Europe. Proficia en bedankt. Dank u wel. Dank u wel. *** journalists Obrigado. Obrigado.